Oi, oi meus amores! Tudo bem com vocês? Gente, espero muito, muito que sim. Amores, me encontro aqui no Moda Center Santa Cruz. Eu estou aqui na Honey Kids. Aqui vocês vão encontrar uma variedade para o segmento infantil, juvenil, masculino, feminino. Aqui já são parceiros, tem uma entrega super garantida e tem views para todo o Brasil. Então vamos que vamos ouvir. Já curte, já comenta e já compartilha. Eu estou aqui da Honey Kids e vim mostrar para vocês os baixantes modelinhos que temos, as variedades. Trabalhamos com juvenil, infantil. Infantil, trabalhamos com feminino e masculino, com bastante variedades. A partir de 20 reais. Fazemos entrega nas excursões, correios, fazemos entrega nos aéreos. A partir de 15 peças para qualquer lugar do Brasil. Muito bom, amiga. E aqui muitas novidades, né? E isso aqui, ó. Modelinho de sainha, com shortinho por baixo, já para ter todo o conforto para a criança. Olhamos, ó. Com shortinho, com tecido de qualidade. Tá vendo? Muito lindo. E tem vários modelos também. Isso, vários modelos, dos 2 aos 10 anos. Perfeito. Amiga, e são mais de quantos modelos? Mais de 300 modelos. As variedades é gigante. Muito bom. E trabalha com o tamanho do 2? Do 2 aos 10 anos. Tanto feminino quanto masculino, né? Isso, tanto feminino quanto masculino. Ela tem casaquinhos também, olha, gente. Ela está com uma coleção linda também agora para o Primavera Verão, né, amiga? Chegando o verão. E ela está com bastante novidades, né? Bastante novidade. A partir de 20 reais. Você faz a festa aqui na Honey Kids. Muita variedade também para o masculino, né, amiga? E, amiga, vou mostrar aqui nossos queridinhos, que são os modelinhos de moletinho e tactile. Olha que lindo. No masculino. Do 1 aos 6 anos a gente tem eles. Tanto de manguinha quanto de regata. Esse é o moletinho, né? Isso, esse é o moletinho, ó. Olha, gente, ele é no moletinho, shortinho, olha que lindo. Acompanha o cadastro. Muito lindo, olha, esse conjunto está perfeito. E vai ter o regata, né? Tem o regata e o moletinho também. Verão chegando, né, amiga? Com certeza. E aqui ela já está com o regatinho para ir para o celular. Táctel, ó. Olha que lindo. Vai ter no táctel também. Muita variedade, né, amiga, de modelinho. Muito, muito modelinho de novo. E as estampas, né? Lindas, maravilhosas. Exato, ó. Ó, bem infantil. Olha isso como está lindo, amei. Esse aqui a gente tem, ó, para um ano esses modelinhos. Perfeito, ó. Lindo, lindo, lindo. Ele tem para todos os gostos, viu, gente? Muita variedade. Olha isso como está lindo, com shortinho de lista. E lista que está com tudo agora para o verão, viu? Isso, ó. Para um ano a gente tem também, ó. Olha que lindo esse, da zebrinha. Perfeito. Lindo, amei. São vários modelinhos para meninas também, viu, gente? Olha que lindo. Está bem blogueirinha esse modelinho. Vai ter assim, que acompanha a bolsinha. E esses são os nossos modelinhos de 20 reais. Olha como é que está barato. Ó. E por 20 reais, gente. Por 20 reais esses modelinhos. Muito barato. Perfeito. E são variedades de modelinhos, né, amiga? Temos, temos variedades. Temos, ó. Esse é vestidinho, é? Vestidinho. Olha que lindo. Olha que lindo. Perfeito. Os vestidinhos em algodão. De calça, 20 reais esses modelinhos. Conjuntinho de calça por 20 reais, ó, gente. Está perfeito. Perfeito. São variedades de modelos. E os que acompanham a bolsinha de 20. E os que acompanham o cinto também. Isso. E esse daqui, ó. Todo no bordado. Olha que lindo. 20 reais. 20 reais esse conjuntinho, gente. Que perfeito. Maravilhoso. É uma variedade enorme de 20 reais também, né, amiga? É gigante. É o nosso carro chefe. São os modelinhos de 20 reais. Olha esse, como está lindo também. Perfeito. Esse é o de 20 também? Isso. 20 reais também. Qualquer modelinho aqui. Olha esse com aplique, viu, gente? Que lindo ele. Olha o modelinho de jeans. 20 reais. Esse também é de 20? Isso. 20 reais também. Tô caro. Olha esse outro modelinho, né, amiga? Está lindo, gente. Olha que perfeição. Com lacinho. Show esse modelinho. Perfeito. São muitos modelinhos. São muito. Olha esse outro, como está lindo. Olha esse vestidinho. E o vestidinho fica de quanto, amiga? Vestidinho é a partir de 20 reais também. Olha. Esse é o macacão, né? Esse macacão, gente. Olha que lindo. Perfeito. O modelinho. Olha esse modelinho. Como está lindinho, fica de quanto esse? 20 reais. 20 reais também. Está muito barato. Esse peço maravilhoso. Nós temos a partir de 20 reais. Olha o vestidinho. Ele é algodão, né? Isso. Todo é algodão. Todo é algodão. E vai sacar conjuntinho, amiga? Conjuntinho também, ó. Olha que lindo. Conjuntinho para 8 anos. Por apenas 20 reais. Olha que lindo. Só que moletinho. Lindo ele. Perfeito. Tem um conjuntinho de calça também, né? Tem uns de leg também, ó. Olha o conjuntinho com leg, gente. Mas fica lindo. Essa aqui é de quanto, amiga? 20 reais. 20 reais também. Olha que bom. Muito bom. Ela tem bastante conjuntinho de 20, né? Temos. Temos bastante variedade. Olha que calça. Olha esse. Como está um show. Manguinha só. Todo bem alta, né? Modelinho todo soltinho. Agora para esse verão. Lindo. Os vestidos que nós mostramos. Aqui é uma variedade enorme. de modelo para vocês verem. A gente trabalha com mais de 300 modelos, né amiga? Isso. Variedade gigantesca. Para todos os gostos. Muito bom. E o bom aqui porque ela envia para todo o Brasil, né? Isso. Por isso que eu não correio. E a gente vamos deixar aqui o WhatsApp, né? Vamos. Vamos deixar aqui nosso contato, ó. Nosso endereço. Para quem está vindo aqui, gente. É bem fácil de chegar até eles, viu? Aqui é o setor amarelo na rua, ó. Vocês vindo, ó. Aí vai ter essa passarelazinha aqui, né? E você passa e já chega aqui neles. Na rua, ó, né amiga? É o número do boxe. É o 6 e 8. O boxe é número 6 e número 8. Isso. Da rua, ó. Do modo 5. O setor amarelo, certo? Aqui, gente, está o nosso contato da Honey Kids. Podem estar em contato com a gente a qualquer momento. Que vamos lhe dar um retorno. Vamos livrar o catálogo. Temos grupos também de atacado. É só pedir que a gente lhe coloque. E toda segunda-feira estamos atualizando. Olha só, gente. E o WhatsApp aí, como vocês estão vendo, 819-8982-5793. O lixo é entrega super garantida, né? Aqui sempre eu mostro eles. E eles entregam tudo certo. E vai de acordo com o jeito que o cliente quer, né amiga? Isso. E o cliente pode misturar, mas qual é o pedido? Pode misturar mercadoria. Dando 15 peças. Pode ser os modelos mais variados. Tamanhos variados. Do jeito que vocês quiserem. Aí o pedido mínimo é de quantas peças? O pedido mínimo é de 15 peças. A partir de 15 peças. O cliente pode misturar e mesclar, né? Isso. Então é isso, gente. Podem entrar em contato com a gente. Venham fazer o pedido. A gente vai estar... Estamos também aguardando vocês aqui no presencial. Toda quinta e toda sexta. De 8 da manhã da quinta até 4 da tarde da sexta. Estamos aqui esperando vocês.